O que você vai fazer de dois juntos, vai fazer do outro lado, do outro outro e ele vai te dar uma boa opção. Mas, vem aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ele também vai fazer da boa opção, os dois chamados. O outro lado, ele se encaixa com o amigo. Porque o clube do lado do lado do clube vai ser mais difícil. Se você já está te ganhando na hora, principalmente que você quer me dar um clube, ele vai te dar um trabalho. Ele vai ter um pouco mais facilidade para poder fazer o que ele já chegou no final. Então, a gente primeiro vai entender como botar o cara em uma postura vantajosa e como entrar nessa postura vantajosa sem ser finalizado. Vai demorar mais tempo. Não, nunca com o braço cruzado. Mesmo braço e mesmo atento. Abre e fecha. Isso. Abre agora e puxa o outro lado. Isso. Fica da balancinha. Chega mais para cá. Vai para você não marcar a cabeça ali. Você também chama duas anéis. Conta uma. Abre! Que isso! Ah! Calma! Acho que desej Balançinha se te enviotou uma foto específica, assuming vez mais que elas têm perco e desciceladas. A esquerda, a esquerda, a esquerda, a esquerda. A esquerda, a esquerda, a esquerda, a esquerda. A esquerda, a esquerda, a esquerda. A esquerda, a esquerda, a esquerda. 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 A esquerda. A esquerda, a esquerda. A esquerda, a esquerda.